Hoje está sendo uma segunda-feira louca no Botafogo e é a quarta vez que vocês estão me vendo aqui no canal. Caraca TF, por que isso? Porque o Alvinegro acabou de divulgar uma nota oficial confirmando as saídas de Cícero, Danilo Barcelos e Juan Renato. Um trio que pertence a Eduard Duran no Botafogo. O zagueiro está fora, já não estava nos planos do técnico Paulo Autuori. Cícero, como já havia sido falado até mesmo pelo Ricardo Rottenberg, no sábado quebrou o galho do técnico Paulo Autuori e ficou no banco contra a equipe do Internacional. E no caso do vídeo de agora há pouco, há questões de minutos que eu postei aqui no canal do Danilo Barcelos, que pediu para ser negociado e o jogador vai acertar com o Fluminense. Então, neste momento, nós temos três jogadores a menos no elenco do Botafogo. E a economia, segundo a apuração em conjunto com o BR Contracts, de R$ 310 mil apenas em CLT. Se colocarmos o que o Cícero ganhava e poderia voltar a ganhar também de direitos de imagens, esse valor chegaria próximo a meio milhão de reais. O Botafogo agora está com o elenco mais fragilizado, porém tem ali R$ 300 mil de rebarba. Dá para o Botafogo pensar em alguma movimentação no mercado e buscar pelo menos um jogador para a lateral esquerda, porque como eu trouxe no vídeo agora há pouco falando do Danilo Barcelos, hoje o Botafogo só conta com um jogador para o setor, que é o Guilherme Santos. E tem ali o menino Hugo, o Lucas Barros está machucado. Para a posição de volante, tem agora o Renteria, que pode aparecer no BID a qualquer momento, mas o Botafogo segue com essa carência no elenco. E para a zaga, tem os meninos, eu acho que não é tanta necessidade o Botafogo buscar um zagueiro para o elenco, já que tem o Souza, que vem dando conta do recado. Acho que as carências aumentaram. O Botafogo não possui jogadores para a faixa central do campo, então você tem a possibilidade de contratar um jogador para este posicionamento e também ali visando a lateral esquerda, porque o Vitor Luiz, como eu falei anteriormente, para quem não assistiu o vídeo e está aqui nos cards, o Vitor Luiz, pelo que eu conversei com ele hoje, vai tirar os pontos amanhã e deve ficar mais aí umas duas, três semanas para se recuperar totalmente e voltar a vestir a camisa do Botafogo. E a gente analisa como o elenco do Botafogo é um pouco, ou não, totalmente desequilibrado. Vejam quantos jogadores nós temos para a lateral direita e quantos nós temos para a lateral esquerda. No caso, o Rafael Foster pode fazer ali vias de zagueiro, lateral, volante, mas é muito ruim você ficar apenas improvisando. É bom você ter os jogadores para as posições. Então é isso, comunicado oficial do Botafogo, três jogadores de saída. Cícero, Juan Renato e Danilo Barcelos. Danilo Barcelos tem seu destino como seu destino, o Fluminense. E aí, o que vocês acharam sobre essas saídas? Como que vocês estão vendo essas baixas no elenco do Botafogo, hein? O elenco está ficando cada dia com mais carências. O Botafogo ali precisa correr atrás e arrumar toda essa situação. Então é isso, forte abraço. Não esqueçam, às 20 horas eu estarei de volta para uma live aqui no canal com o René Weber. Vamos ver com o René Weber como eles estão lidando com essas saídas ali do elenco do Botafogo. Fui, fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau. E, rapaz, a quantidade de plantões aqui hoje estão sinistras, hein? Fui.